Olá, galera! Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Por que vocês estão percebendo, o Taigo está aqui comigo. E hoje eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que o Matheus ganhou e as nossas últimas comprinhas pra ele. Agora a gente pode pagar assim tranquilo, porque tudo que a gente queria comprar, a gente conseguiu. Comprar assim, uns 95% das coisas que eu queria comprar, eu consegui. Então, esses últimos presentes, mais as comprinhas, eu comprei tudo no Shop No. Vocês já estão cansados de ver essa loja aqui no canal. Então, algumas coisas... Então, algumas coisas eu sei o preço. Porque as pessoas me deram o dinheiro. Falou, Sabrina, compra lá, né, o que tiver precisão. Então, muitas coisas aí eu sei o preço e vou passar pra vocês. Eu vou começar aqui por esses quatro bórezinhos, que foi minha prima que deu. E cada um, R$24,95. Ó, os bórezinhos são assim, eles são de zip, eles vão daqui até aqui no pezinho, ó. É pezinho aberto. Eu até prefiro que segura mais. Mas eles têm capuz. E olha isso aqui. É do dinossauro. Aí esse aqui é vermelho. Com esses negocinho aqui, né, a barbatana. Acho que é esse que fala. Preto. Esse azul escuro, com esse negocinho azul claro. E esse aqui que é um azul bique, azul caneta, com um negocinho aqui vermelho. E esse aqui que pra mim é um verde água. E aqui atrás é azul escuro. Então, ela estava comigo. E ela escolheu, gente. Eu adorei. E a marca, ó, é gente miúda. Eu tô aqui gravando o vídeo e tá um pôr do sol tão bonito lá fora. Pena que meu celular não vai pegar, tal. Mas tá muito bonito. Então, esses quatro foi minha prima que deu. E agora eu vou mostrar pra vocês, né, ali do chá de bebê do aniversário da minha mãe. Não sei em que ordem tá saindo os vídeos aí pra vocês. Mas duas amigas da minha mãe deram R$50 e falaram, Sabrina, compra o que estiver precisando, né. O intuito era comprar a fralda, porém a gente ganhou bastante fralda e vai ficar difícil pra gente levar. Então, eu optei por comprar essa toalha aqui. A toalha só, a toalha de banho. Ela estava R$39,95. E esse lenço umedecido aqui, R$9,95, tá? Isso aqui vem 120 unidades. E da outra amiga da minha mãe, que também fiz a mesma coisa. Você andou aqui com outra e estampa o valor. A mesma coisa. Outra pessoa que também me deu dinheiro pra comprar as coisas foi a minha avó. Minha avó deu R$100. E a gente comprou esse joguinho aqui de madeira. Já veio pintado. É bom que dá menos trabalho. Do Taigo eu que fiz. E aí tava R$24,95. Eu até fiquei meu coracinho de tentar achar pra comprar o porta-fralda. Porém, cada um era um tema diferente. Então, optei por esse aqui, né, que fica melhorzinho. E a fralda eu boto na gaveta. Outra coisa que eu comprei foi esse sabonete líquido aqui da Johnson. Ele é o grandão, de 400ml. E aí tava R$23,25. Comprei essa tomada aqui grandona. Porque o Taigo já destruiu a caixa. Ela tava R$13,95. A pequena, se não me engano, tava R$8,00 e alguma coisa. Nove, alguma coisa. Então, optei por comprar essa grandona. E também comprei esses dois lençóis de elástico. Um é branquinho, outro é azul. R$17,50. Então, esses daí foram os presentes, né, que o Matheus ganhou. Né, pessoal, me deu dinheiro. E fui comprando as coisinhas que a gente tava precisando. Agora vai ser as coisas que a gente comprou por fora. A gente comprou esse cobertor aqui. Ele é flanelado. E eu comprei ele pra usar no intuito de coeiro. Porque os coeiros que tinha lá, eu não tava achando nenhum, assim, canelado. Eu achava eles tudo como se fosse fralda de pano. Então, eu comprei esses dois cobertorzinhos. Cada um tava R$12,95. Só comprei ele porque eu já tinha comprado já alguns. E ainda tem do tag que tá lá guardado. Então, comprei dois aí, grandezinho, né. Vai que tá frio, a gente consegue enrolar. Voltando aqui rapidinho, que eu falei pra esse errado. R$9,95. Comprei, ó, essas pantufinhas. Eles são como meia. Eu não gosto muito de comprar sapato pra bebezinha, assim, que perde muito rápido. Eu comprei, acho que só foi esses dois aqui. Tinha muito pra menina. E ele tava R$3,95, ó. Os dois. Também comprei esse protetor de colchão. Comprei igualzinho do tag. Super nos atendeu, então. Continuei. Ele tava R$29,95. E comprei esses dois aqui, pacote, né, de toalha fralda. Cada um vem em três. Ele tava R$12,95. Comprei uns bórezinhos, ó, sem manga, né. Porque vai que tem um diazinho que tá bem calor. Então, ele tem um bórezinho sem manga. Esse aqui tava R$9,95. Todo liso, azul marinho. Comprei esse aqui, mais fininho, né, pra pegar ali no solzinho. Que eu acho que fica até melhorzinho. E esse aqui, ele tava R$6,95. E esse aqui foi um bórezinho que o tag escolheu. Eu tava lá atrás de um bórezinho pro primeiro mês do Matheus. E o tag escolheu da Patrulha Canina. Bem grande, eu até extraí, CP. E ele foi R$12,95 e tal. Primeiro mês aí do Matheus. O bórezinho vai ser da Patrulha Canina. Porque, infelizmente, a gente não achou do poderoso chefinho. Porque eu quero fazer as fotos, assim, igualzinha do tag. Mas... Comprei um travesseiro. Comprei igualzinho da do tag. Também queria comprar um outro, mas lá que eu só tinha pra menina. E ele foi, acho que R$6,95. Vou até confirmar aqui pra falar pra vocês. Isso aí, R$6,95. Agora, pra mim, eu comprei dois sutinhos de amamentação. Tá, ó. Comprei esse aqui que ele tem um modelo de top. Acredito que ele seja muito mais confortável. Comprei tamanho M. Porque o UG tava muito grande. E na gestação do tag eu perdi o UG muito rápido. E cada um tava R$16,95. Ó. A frente dele. Vou tá abrindo aqui pra vocês. Ó. Ele é bom. Um topzinho. Então, optei por comprar esses dois. Até mesmo pra ver. Porque o outro já tem a noção de como é. Agora, pra finalizar. Sabores da cabeça aos pés da Pompom. R$15,95. Da Turma da Mônica. R$11,95. E esse aqui de recém-nascido. Da Johnson. R$19,95. Comprei ele porque foi o primeiro sabonete que o Taiga usou. E deu super certo. Também agora eu tô em busca do creme hidratante. Também tinha recém-nascido que também é muito bom. Então, gente. Juntando isso aqui tudo. Tá? Tirando os bórezinhos. A nossa compra deu R$435,00. Porém aqui tinha acho que as três ou quatro coisas pra mim. Que eu não vou ter que ir. Porque é produto de maquiagem e tal. Mas vamos botar aí que dessa vez a gente gastou ali em torno de uns R$400,00. R$410,00. Por aí assim. Então, agora a gente pode falar que de fato a gente conseguiu comprar as coisas. Mas vou botar ali de 95%. Porque eu quero comprar carbomê, tirar leite. Um negocinho assim. Que eu vou botar assim. É mais pra mim, né? Pra me ajudar na hora da amamentação. Mas do enxoval dele. Agora, ó. Tá ok. E dessa vez, infelizmente, eu fiquei devendo pra vocês o tour atualizado lá do Shop No. Eu sempre gosto de trazer pra vocês pra mostrar atualizações dos preços. Mostrar o que tem mudado. Dessa vez, muita coisa que tinha antes não tinha. Principalmente pomado. Eu tava doida pra comprar umas pomadas. Eu tava doida pra comprar produto da Dove Baby. Que ela tem e é barato. Tava doida pra comprar também lenço umedecido da tumba da Mônica. Mas também não tinha. Então, é uma loja que alguns produtos um dia tem, no outro já não tem. Então, vocês que moram em Nova Iguaçu, vale a pena. Todo dia dá ali uma conferidinha pra ver o que chegou de novo e o preço que tá. Então, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like. E se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Porque ajuda bastante. Então, gente. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.